Flores do Exército Vou mentir, dizer que eu moro na roça Eu trabalho na roça com meu marido Mas nós não moramos lá Pessoal, eu vou falando e vou ajeitando minhas coisas aqui Então, eu me chamo Maria e sou casada com o Zé Vaqueiro E nós temos duas filhas Florentina e Dorinha Elas estão dormindo Mais logo vocês vão conhecer Vão conhecer Sou uma menina muito boa Zé Vaqueiro que implica Porque elas querem dormir até 6 horas Mas também O homem acorda quase de madrugada Com os galos, como canta, ele já acorda Tá lá na sala Esperando o padeiro passar Tem um padeiro aí da cidade Que vem toda terça-feira Quinta e sábado Vender pão Não vem todo dia não Também não é todo dia que a gente tem trocado Pra comprar os pãos Deixa eu ir lá Ah, eu já ia me esquecendo Gente, eu também tô buchuda Tô pedindo que seja um menino Que eu já tenho duas meninas Já deixaram like? Se inscrevam agora no canal, meus filhos Ajuda a tia Maria Tá bom? E no fim do vídeo eu vou mandar muitos beijos, viu? Vamos agora pro primeiro capítulo Bom dia, minha velha Bom dia, marido Marido Hoje eu queria pedir que tu trazesse umas macaxeiras Pra me fazer um bolinho Tu traz? Tá bom, amor Tá bom Eu vou trazer Não se preocupe que eu vou trazer Vou trazer uns mi também Pra tu fazer uma canjiquinha pra nós Ô, marido Pois traz Que eu tô com uma saudade de comer uma canjiquinha Uma pamonha Mulher Mas tu pede pra essas meninas te ajudar Pede pra essas meninas te ajudar Que tão tudo grande E era já pra terem acordado É, é, Zé Vaqueiro Tu gosta de brigar Eu já te avisei Que tu tá buchuda Deixar as meninas na dúvida em paz Tu tem que botar essas meninas pra te ajudar Ainda bem que o padeiro já chegou Eu vou querer Peraí Pensei que esse fogo não ia pegar hoje Agora eu vou passar café Por isso que eu tô vendo que demorou Não é o mesmo padeiro dos outros dias? Bom dia, senhor Infelizmente, não Eu sou filho do dono Meu pai tava meio doente E agora eu que vou ter que vir fazer as entregas É É, rapaz Ele já tava meio velho mesmo Pra fazer serviço aí Tava velho Coloque aí cinco cruzeiro de pão Cinco Cinco cruzeiro? Cinco reais, né moça? É, menino É Cinco real Bota aí Bota um pedaço de bolo Era uma vez Um lugarzinho No meio do nada Um sabor de chocolate Rapaz, padeirinho Tu sabe o remédio bom pro teu pai ficar bom? Rapaz, solete de jumenta Terça-feira Agora eu tiro o leite de jumenta Quando tu vir Tu leva o leite de jumenta Viu? Tá bom, seu Zé Vaqueiro Muito obrigado Agora deixa eu ir ali Vender meus pães Obrigado aí Tenha um bom dia Oh flor, linda flor Vem aqui o meu amor Flor do deserto Mulher Maria Tu se lembra quando nós começamos Que se conhecemos Que eu cantava essa música pra tu? Claro, né Zé Vaqueiro Que eu nunca vou me esquecer Terminado de beber meu café Eu vou no roçado Vou lá no roçado Buscar lá O milho A macaxeira Ai Zé Vaqueiro Eu tô com desejo De comer o meluí Vê se tu traz o meluí Querido Tu traz? Eu trago Minha velha Eu vou trazer uma melancia Pra tu também Eu quero pra quando Nosso filho se vir E não nascer Nascer saudável Aí Toma um pouquinho de café Tá bom Tá mulher É Esse café aqui Tá uma delícia Papai ama demais Esse menino Não vê a hora dele nascer E se for menina Querido Vai ser menino Ratiriz For menina Nós vamos amar Do mesmo jeito Eu já vou Mulher Coitado Diz a Vaqueiro O sonho dele É ser pai De um menino macho Só tem filha Mulher Mas Vai dar certo Agora vai ser o menino Deixa eu ir botar Com ele pra galinha Rapaz Cadê minhas criações? Será que ela veio ladrão E robô? Jureminha Rafinha Rafinha Oh minha menina Vem comer Olha o menino Pra minha filha comer Rapaz Rafinha Tá sumida Que até agora Não apareceu Vem Vem Rafinha Vem 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 Minha filha Come Tudo bem Que já vai Quero encher A água Antes de Porra Sabe Deixa eu Acordar Aquelas meninas Um pedaço Beber de café E me ajudar A fazer As cordas Dentro de casa Epo Acorda Ai é Agora você fica gritando No pé do meu ouvido Ai Ô bicha ruim Tá vendo que mamãe Tá te chamando Hum Vai tu então Vai cantar coco Vai Hum Tá Ah merda Vai Eu só vou Porque mamãe me chamou Não fosse eu não ia Vai me pagar Hum Saliente Ah então Quer dizer que a Princesinha Quer dormir Até sete horas É Me deixa em par Garota Me deixa em par Bicha Olha Dorinha Tu me deixa de mão Viu garota Tu me deixa de mão Oxe Quer falar igual A mulher da cidade Grande Hum Que fedor de mijo Rei é esse É esse Pinico Rei aí Ela não teve Coragem Nem de botar Isso daí No mato Eu ia até Botar no mato Esse pinico Mas vou deixar Pra amanhã Ver quebra a vida Dela Pensando bem Eu vou até levar Só vou levar Porque a bichinha Real não merece Pegar uma pizza Também Também É um Fidão Insuportável Viu Tá bom de manhã Ela vai lá Pra consultar Ah quer saber Vou vestir minha roupa É nova É nova mesmo Mais tarde Eu nem gosto muito De brigar com minha irmã Porque eu só tenho ela E eu amo muito ela Eu amo muito Doria Se mamãe Já tomar banho Mãe Esse pão aqui é pra mim Só é É pra tu e tua irmã Viu Tá bom mãe Eu vou comer só um pedacinho Vou deixar a maior parte Pra Dorinha Nossa Esse pão Tá tão bom Dorinha Nem vai desconfiar Que eu comi a parte maior Que pão que bão Mãe A senhora Ia varrer a casa Deixa que eu varro Pra senhora Me dá aqui Ô Florentina Minha filha Tu já tava vestida Nessa roupa nova Não acredito não Tá rindo de barrer Essa casa E vai tirar Essa brusa aí Que essa brusa novinha Agora que tem um ano de uso Vamos diantear aqui Que eu tô meia Com dona Essa dor aí No pé da cadeira Será que Amanhã vai parir? Ô mãe Eu tô começando Fica preocupada Com a senhora A senhora aí Tá aí Deitada Tão desanimada A senhora quer pra mim Lá na casa da tia Seição Pra pegar Uma folha De coisa Ou de Vracideira Qualquer coisa Mais tarde Se eu não me orar Minha filha Vai lá Tá bom? Aí Termina de barrer Essa casa E lavar lá Vazia Tá bom Mãinha Pode deixar Mãinha O que é Minha filha? Flore Comeu Meu pão Mãinha Diz pra ela Fazer Uma farofa De ovo Pra mim Vem cá Vem Vem Dólinha Mãinha Essa daí Deixou só Uma esquinha De pão Pra mim Mentira Que eu deixei Um pedaço Maior Dá lá Só ir comer Florentina Vai fritar Um ovo Pra tua irmã Fritar ovo Vai lá Fritar meu ovo Tá bom Eu já vou Então meus amores Eu queria saber Se vocês gostaram Do vídeo De hoje E Eu queria muito Que vocês deixassem Dicas aí Pra mim Nos comentários E não se esqueçam De deixar o like E se inscrever Tá bom Agora vamos para Os beijinhos Josélia Minha princesa Feliz aniversário Pra você Tudo de bom Em sua vida Minha linda E um super beijão Pra você Adriana Souza Linda Um super beijo Pra vocês A pele linda E um super beijo Também pra você Mirela Meus amores Vamos dar uma passadinha Lá no canal Da Laila Oliveira Quero mandar Um super beijo Pra o canal Ligados na telinha Meus amores Vamos dar uma passadinha Lá no canal Da Lini Miranda Gente Ela é uma fofa E vamos passar Lá no canal Da Bibi Arte Ateliê Meus amores Meus amores Vamos dar uma passadinha Lá no canal Da Caseiros Incríveis Tá bom Gente E deixa um like Lá também Se inscreva No canal Dela E um super beijo Pra você Que é sempre Ativo Aqui no canal Tchau 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 Tchau